Salve quebrada, muito boa tarde, meu nome é TH, tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, hoje você está aqui pra ver os MCs que se destacam em... Depende, cada um se destaca em alguma coisa Nós vamos colocar aqui os MCs que tem destaque em alguma coisa pra vocês Ou seja, tem MC que é mais destacado no Flow, outros é mais no conteúdo, na ideia, no trocadilho, na gaguejada Em rimar fora do tempo, e assim vai Tô falando, a gente tá aqui no canal todo dia só pra mostrar porque que a gente se move Já vou sacando a lista dos salves logo e falando que o primeiro salve é do Clóvis Tá ficando doido, velho Hoje a lista do salve vai ser rapidão, rápido, rápido, rápido Por isso que o segundo salve vai direto pro Pablo É assim que eu mando e é assim que eu mando Diretamente na Rima, o próximo salve é do Fernando Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada É isso aqui, foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas É nóis, até a próxima Tá ligado, mano, que eu vou matar Ele veio ganhar aqui porque o raio não cai duas vezes no mesmo lugar Mas eu já vou te falar, meu mano, você deu uma falha Quando você aprender a encaixar no beat, aí se a gente batalha Só que você desencaixou Acho que o seu nível aqui abaixou Segundo lugar, essa é minha vez Cês me conhecem, o Salvador é o meu maior play game Um Salvador que é quebrada, respeitado na favela Só perdeu várias vezes mesmo o tocante lá na tela Mas era em 2019, a época que ele tinha a panela Hoje em dia ele cola na aldeia e fica chorando porque não tem mais ela Falou que cê não tem panela Olha as ideias desse ridículo Então faz assim, não vem com a panela não Joga na cara dele os títulos Porque cê tá ligado, meu mano, que cê acostuma Legal que você ganhou o nacional Depois disso você não fez porra nenhuma Aí um like desligado, mas voltou assim ó Você falando do título que é do cara Meu mano, você tá no gueto Vou só te falar aqui uma parada, meu truta Vá baú, meu que tá seco Eu já te panquei aqui na leste Só até te panquei lá na leste A panela cheia, mas de barriga vacia É o Júlio, não é o Minha, eu fico Você perdeu pro cante, conta pra sua mãe Kiko É, minha irmã é linda Hoje eu bato no filho da venda florida Filho da venda florida, mano, mas você se afunda Na verdade nós é favela igual seu madruga Mas vou falar a verdade, você é como Só vai ganhar com a bruxaria da 71 É, eu quero me lembrar de segunda vez O, 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 o E vai na paz, porque o gato pedaqui é o povo satanás. É, 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 e você, bordão, vai pra... Eu só não te chamo de chaves que o pé não cabe no barril. Eu não caio no barril, isso pode ser. Oh, 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 oh. Eu não caio no barril. Esse cara vai descer, porque ele foi normal, só que ele foi zoado. As rimas foram afanadas pelo ser furtado. Anuncio, esse aqui é o chave, ele vai entrar no barril. Ei, faz improvisado, você só vai ganhar time se você for furtado. Mas acaba anime, quando você não faz freestyle, vai ter uma aula com o prefeito Girafales. Quando eu vou te falar uma parada, olhando a sua cabeça eu achei a bola quadrada. E a Stampp, vai ter um chave! Chu, 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 chu. O seu instinto e não me abençou, pra mim muito entender esse. Você é bator o meu anfate, o seu viz. Caralho, vamos tirar dois, três, dois, um. Tô entregando por completo. Calma, calma, pega o vinte e vacilão. Que você rimou, mal demais na improvisação. Ele vem dois pés no peito, eu tenho esquiva né irmão Então aqui nessa luta caiu de costa no chão Tá grudito, escuta e vem Tirado no maculho, quem acha o pai tá no play Falou que tem respeito, rimou nada desde cedo Então pelo visto, isso não é respeito, é medo Já mais, já mais vai ser, essa que é a proposta O importante é você levantar, se você cair de costas Já me derrubaram, eu me ergui com a minha fé Sete vezes no chão, oito vezes de pé Olha, e mesmo deitado te bater não é difícil E como você tem, eu também tenho respeito Porque até deitado te ganho do mesmo jeito Tudo bem, mas eu pego uma tesão Mas a rima é perativa, ninguém me constrição Ele faz de tudo, pra ganhar ser campeão Fica deitado mesmo, é mais fácil de eu te enterrar do cachorro É hoje que o rei do Tik Tok vai tomar um pão do rosto e pro Fael Ô Johnny, você perde na unha, você tá falando de mim? Olha a sua cara, parece uma cunha Vem cá, toma do leleu 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 Faz barulha aí, só quem come a tia do Fael Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, entra do leleu 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 Pra esconder do leleu Pai, entra do leleu Tem grita mais alto Caralho Eu amo batalha de rima Vem Pela do IDEIRA Você falou que eu sou banguela, aí chama de piranha O banquete é melhor que o teu, você tem dente no céu da boca e arroia Tá ligado, tá fudido, levou o Catarina de fusão Só consegue ganhar batalha quando tu leva a família e os amigos Só quando eu levo a família e os amigos, pelo menos eles me apoiam Por isso que agora eu vou quebrar se eu e esse Miss Johnny vai ter que andar com uma tipóia Eu só ganho batalha quando eu levo os meus amigos Amigo, tenha esperança, mas eu nunca ganhei batalha ficando raipando por querer agredir uma criança Eu não agredo uma criança, meu mano, quando agredir uma criança eu vou estar batendo em você E geral vai saber, porque montando o dente, porra, todo mundo vai ver Você fica falando de criança, agora é no freestyle, eu vou te mostrar pra não proceder O moleque pode até ser criança, mas se ele mete a mão no mic, manda mais cochilado que você Isso eu já não sabe, esse assunto é uma montada Mas não foi isso que você estava falando nos histórios do Instagram na semana passada Então presta atenção, amigão, nem adianta acabar a montada Faz o seguinte, encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada Olha aí, representando o proceder Desce no palco, jurado de novo, encostou e aí, Rafael, você vai fazer o quê? Você sabe, eu sou criança de literóis, você quer defender um moleque, por que eu sou arrombado? Virou advogado de playboy? Virou advogado de playboy porra nenhuma, Jones, você vai se fuder Por isso que o primeiro time se for eu nessa batalha agora, você vai perder Você vai agredir um menor? Tá ligado o moleque, então presta atenção, deixa eu te falar Se o rap é a união, tem um pra agredir, fica tranquilo, meu menino, eu vim aqui pra te salvar Não sou o melhor da nova, mas você sabe, é com o Davi que te bota a prova Não sou o melhor da nova, porque eu já sou antigo E tudo que se rima, você aprendeu comigo Então vem, você sabe, na rima cê não manda bem Esse é o Taz, só vivo magrão, te mando pro céu Hoje eu mato da mania, só no H, H, H Muito fácil, anda oi, você puxa com o Taz Mas esse é meio grito, então cê vai voltar pra trás E chupando, matando esse resto de cabaço Eu sou o Adalé, é perdujo que é fácil Não precisa cuspir na cara Eu não entendi, eu não entendi o que cê fala Desenho animado, com a visão animal Eu matei esse homem, isso é que usa o Pessoal Isso é que usa o Pessoal Esse é meu peço, que sempre foi mais letal Eu sou o Daz Mania, que dá no seu caminho É isso, pessoal, o Taz vai matar graquinho O Taz vai matar graquinho Por isso eu mando, logo aqui no sapatinho Se eu for velho, sua rima antiga, é só o caminho Mas vem esse otário, o Kiki Abelinho A gente vai matar grau E a gente vai matar, a gente vai matar E a gente vai matar grau E a gente vai matar grau Não, 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 não o Kiki Abelinho O Kiki Abelinho Eu não tenho a essência, hoje eu tenho presença Eu sinto o Barreto porque ele é referência Só que você é hipócrita Agora aqui, aqui já, espalhando o Barreto E se doutado, já pode pedir ele namoro Olha a cara, eu não pedi ele namoro Eu fico da polícia, arremate, você tem suspense Você confiou tudo na minha área Perdi namoro os marilhenses Você tá logo mostrando Eu fico da polícia, que nem seu Barreto É que também alguém caralho, você tá com medo Olha ele, meu olho Errou o cop Vocês enxergaram Mano, tá me olhando, vocês pararam Então fala zucado Aqui vocês se acostumam Coitinho da Zona Norte Coitinho de caralho É a noite da Zona Norte De Guarulhos e o Davi eu nasci Todos os caras representam Nesse mapa é só o Batu E você tá mescando Eu, meu equipe, tá sem problema É todos esses gatinhos que tá machigando a cena Serhole É o jogo do tempo, jogou ganho, joga no raio Então tá ligado que eu tô brincando Tudo que eu faço, você sabe que eu tô trabalhando Então na verdade não tem como você mata Porque eu já sou MC Eu tô te entregando um patavista rima decolada por isso que eu mato nesse cara que é piada falando SVT eu explico pro povo SVT eu namoro a vida clara isso agora mano uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usar rima de caneta Hoje você não passa nem se tira a camiseta Mas não preciso tirar a camiseta Até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai descopeta E não tem como eu, você tá ligado que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta é pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica foito, o seu pé quarenta e sete, a careca é quarenta e oito A menina pra mostrar que tá gostoso E físico, turista, babinho e apetitoso Agora você apanha, eu sou um bom rapaz Ouvi os cantos do Magrinha, elas gostam mais Você veio nas ideias, falando que tá capaz E ainda não citando, que os patrícia é rapaz Só que você tá perdido, você não é eficaz A eficiculturista só tem um negão de novo O que você tem de coitura, pai, tem um de rima Por isso, até mandou um salve pro menos Tem um negrão demais e dois MC de menos Você fez mais um plano, você ficou afundando Com o futebol futebol, que a rima tá brilhado Sete anos, só que não é verdade Você nunca foi MC, tem um bote que saibiu E eu prefiro Yon e... Não, 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 não E aí tu não vai se foder e vai chorar no... O que é que você empata comigo? O Tik Tok, vida alcinha Mas a música que virou trend, foi a sua ou foi a minha? Me tá ligado, mano, que eu chego improvisando Quem era a pena, mano, você é um idiota Eterno mirim, eterno saco de pancada de carioca Mas eu era um velho pra não ser o que é eterno, mano Agora aqui, moleque, eu vou te encaixarado Agora desse foi o seu pro mano Hoje eu deixei pros novos MC Desci as miras pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V O que é que você é ridículo? Bota no currículo, porque você não manda no caminho É, é que ele fala tudo no clínico Eu pego o celular, liga pra ele e pede um beijinho Tá ligado? Não é, mano, mas ganha título Eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17 Eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Você tá ligado? Você tá ligado, mano, não é do gueto Você tá falando, rebombinando Tá copiando a rima do barretto Eu não copiando o clínico Isso não é clínico, é referência Mano, você é um emissor comum Eu ganhei os títulos quando eu tinha 13 Desde que 14, você não ganha mais nenhum Bato, mas super, muito bem Então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você é goleador no clínico Diferente dele, é só você que manda no meu bolso Você é ser rei Você pegou a energia, mas eu que faço pra ele Eu vou inventar essa energia e você não pega a visão Tá ligado? Tudo aqui quem tá matando Agora é um cachorro de ilusão E você fala que agora você acha que é firmão É o que trago a energia Eu sou super choque gordão Super choque gordão Ele é da bola que é um cachorro de ilusão Você tá latindo e eu tô ganhando Então vai cachorro light que eu tô passando Light que eu tô passando Eu não sou arrancado Pra mim, com certeza, você sabe Que você tá errado E se eu tô cachorro Vai, é outro lado Vem te pirar e vou Rapaziada, de novo o mesmo filme eu tô assistindo O Zulusão tá arrancando o grito latino De novo ele light perante o frio Os cachorro tá latino Arriba, deixa pros MC Os cachorro tá latino MC também latiu Enquanto esse seu verso que vai pra ponte que partiu Você não gosta de latino Sabe que eu faço a minha Te matei sua carrocinha Muitas caras eu tô assistindo Tá maluco, hein? Vamos aqui, vamos Isso é o primeiro round Técnico, tô na seleção Matei o Zulusão Fica titinão Nos dívidos se não Eu sempre tô trebinão Enquanto você aqui Tá pagando o dia não Eu sou rei aqui na rua E fecho com essa plebe Você é um ano Procure só branca de neve Não é branca de neve não Porque neve é cocaína E eu não fecho com isso não Eu não gosto de cocaína Assumo risco A platina não é no nariz A platina é no meu disco É isso, eu assisto a platina Enquanto eu faço o carro Sinto risco fazendo aquele verso Que você sabe que é mais insano Faço o disco de platinha Não se opõe Nem sei se pode falar isso Mas não é platina A nossa segue fumando É mais que E aí quebrada Muito boa tarde Quem tá falando aqui é TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas É o seguinte Você já viu alguma batalha Que você quis ver de novo E aí quando terminou Você pôs de novo E depois de novo E depois de novo Batalhas que merecem replay É isso meu mano Hoje a gente vai falar sobre isso As rimas que mereciam replay Se você cola com nós aqui todo dia Eu agradeço Já desceu seu like Eu sei Se não desceu Por favor ajuda nós aí Fortalece Se vocês quiserem receber um salve A gente manda um salve pra vocês No final do vídeo É só você deixar seu nome aqui nos comentários E acompanhar todo dia Que aqui tem vídeo todo dia E pode ser que a gente mande um salve pra você Nos próximos Muito obrigado aí É nóis Tamo junto